Dá a retorno do estúdio? Bom dia, Maceió! Bom dia, Alagoas! O nosso plantão Alagoas está no ar com essas imagens de três homens suspeitos de invadir um apartamento. Aonde? Na Ponta Verde, amigo! Eles surtaram joias. Esses criminosos aí se passaram por moradores e, segundo denúncia, também tentaram entrar em outros dois prédios do bairro, hein? Como mostram as imagens do circuito de segurança. Os caras vão, se passam por moradores. Agora, como é que o segurança não reconhece os caras, hein? Mas vocês são moradores? Qual apartamento? Tal? Ah, é? Está aqui desde quando? Desde agora, é? Essa aí, minha filha, é mais uma das que você vai ver hoje, hein? Aqui no nosso plantão Alagoas, meu filho. Se liga, presta atenção e olha só. O dono de uma casa lotérica foi assassinado a tiros no bairro Cacimbas, lá na cidade de Arabiraca. A polícia informou que Francisco Amaro de Oliveira, esse que vocês estão vendo aí, voltava para casa quando foi perseguido e assassinado por ocupantes de um motocicleta. A vítima morreu antes de receber socorro médico. E a polícia ainda não tem pistas sobre a motivação e a autoria do crime. E conta, obviamente, com a ajuda da população. Quem souber de algum detalhe que possa ajudar no esclarecimento do caso, deve ligar para o famoso 181, que é o nosso disco de denúncia. Vai também na página segurança.al.gov.br. Este homem, o empresário, dono de casa lotérica, assassinado nas Cacimbas, lá em Arapiraca. E a polícia pede a sua ajuda para identificar os bandidos e colocar esses assassinos na cadeia, que é lá onde eles devem ficar. Fica comigo, fica com a gente, fica na TV Ponta Verde. Nosso plantão Alagoas está recheado, tem informação, tem notícia para você. Você já sabe, a partir de 11h30 da manhã até 1h15 da tarde, Alcancão vai piar! Ó, é pior mesmo. A gente na feirinha do tabuleiro. Quando de menor caiu com um porte armado, depois de maior caiu por 157, que é o assalto, e também outro porte. E agora cai com mais outro porte. 19 anos. Polícia persegue e prende assaltantes na cidade de Rio Largo. Os ladrões estavam com fardas de empresas, mas de acordo com os militares, eles não trabalhavam. Seria apenas um disfarce. Embaixo da farda, outra roupa. Motociclista morre após colidirem caminhão no tabuleiro. O carro ia saindo daí, tudo errado aí. Aí, infelizmente, aí, o pai de família. Acabou morrendo imediato. Ele é um cara que anda devagar, não é um cara, entendeu? O cara ficou tudo errado, rapaz. O cara não espera o... O outro chamar o risco de motoqueiro, né? Em nova decisão, Justiça determina que radares móveis voltem a funcionar em rodovias federais. A decisão da Justiça Federal, ela tem efeito daqui para frente. Ela não tem efeito retroativo. Mas se acontecer de algum condutor, por algum motivo, ter sido autuado, ele pode pegar uma matéria da internet ou qualquer informação para demonstrar que, por decisão do presidente da República, aqueles radados estavam suspensos naquele determinado período. Muito bem, esse é o nosso Plantão Alagoas. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela sua audiência. Você que está conosco no nosso 5.1 da TV Ponta Verde. Você que nos acompanha na nossa página no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Veja só, um morador em situação de rua foi assassinado a facadas no centro da cidade de Arafiraca. A vítima é conhecida apenas como Rafael. E saía do parque Ceci Cunha em direção ao hospital regional quando foi assassinado. A polícia recebeu informações de que ele se envolveu em uma discussão antes do crime acontecer. E agora a polícia trabalha para tentar descobrir quem é a pessoa que discutiu com o Rafael. Vejam, o corpo com uma faca na cintura. A polícia agora procurando saber quem foi a pessoa que discutiu com o Rafael antes do crime. Mesmo em situação de rua, pode ser que ele tenha família. Muitas vezes tem. A família do Rafael manda aqui os sentimentos de todos nós que fazemos o nosso plantão Alagoas. São 11 horas mais 34 minutos. Vou te dar uma dica boa, hein? Presta bem atenção aí. Feirão trocou, ganhou, economizou Equatorial Energia. Já pensou em trocar aquela sua geladeira velha ou aquele ar-condicionado que gasta muita energia ou um novinho em folha mais econômico e com 50% de desconto pois Equatorial Energia te ajuda. Basta passar no feirão, trocou, ganhou, economizou Maceió até o dia 20 de dezembro em uma das sete lojas do Magazine Luiza Participantes. Mas tem que ser rápido, viu? São 50 atendimentos por dia. Em cada uma das lojas. 25 pela manhã, 25 à tarde. Entendeu? E a quantidade é limitada. Vou lhe falando. A troca vai funcionar assim, ó. Se você estiver em dia com as suas contas de energia vai lá em uma das sete lojas do Magazine Luiza Participantes que a turma do Equatorial Energia vai cadastrar você. Aí é só pegar o cupom para trocar o seu equipamento por um novo, mais econômico e com 50% de desconto. Mas atenção, as quantidades são limitadas e é preciso consultar a lista de equipamentos que estão ali disponíveis para o feirão. E lembre-se, o seu aparelho que vai servir na troca ele tem que estar funcionando, tá bom? Com a Equatorial Energia você ganha duas vezes. Você ganha na compra ao economizar 50% do valor do aparelho novo e ganha também na conta de energia porque leva um equipamento certificado com o selo A do Procel de Economia de Energia. Esta é mais uma ação bacana, muito bacana da Equatorial Energia que vai ajudar a população a economizar na conta de luz. Feirão trocou, ganhou, economizou o Equatorial Energia um iniciativo do Programa de Eficiência Energética. Lembre-se, vai até o dia 20 de dezembro em sete lojas do Magazine Luiza. Consulte as lojas participantes e corre até uma delas. Olha só essa história, gente. Os policiais da Rádio Patrulha faziam uma ronda na ladeira do óleo aqui mesmo, já sentiu, quando perceberam dois jovens em atitude suspeita. Os policiais tentaram fazer uma abordagem. Os jovens fugiram em direção à Grota do Ari. Um deles pulou na moto com um objeto na mão. Conseguiu fugir. Já o segundo caiu da moto e foi preso. Quem é o rapaz? Genesi Amancio da Silva Filho. Idade do garoto, 21 anos. A moto que ele conduzia havia sido o quê? Roubada. Isso mesmo. O dono do veículo foi chamado na central de flagrantes e reconheceu o assaltante. Foi esse camarada mesmo. Foi ele, estava ele e outro ali e me roubaram. E o repórter Fábio Araújo conta uma história bem parecida, viu? Policiais militares tentaram prender uma dupla suspeita de cometer assalto na região do Pilar. O garupa conseguiu fugir, mas o piloto foi levado para a central de flagrantes. É o que a gente pede para você acompanhar a partir de agora na tela. Fábio, a história é sua. Conta para a gente, meu irmão. Vagabundagem utilizando o moto para poder meter assalto no Pilar. Região Metropolitana de Maceió. Foi com esta moto que o Rodrigo e o seu sócio de crime meteram assalto, tomando tudo o que pertencia a jovens, senhoras, crianças. Aqui nessa mochila, repleto de aparelhos celulares e pertence das vítimas. Também tinha um revólver, que estava com garupa. Mas ele conseguiu, desta vez, levar a melhor. Ele conseguiu se evadir. Mas a polícia pegou ali, o senhor Rodrigo da Silva, que veio parar na delegacia. A gente teve a informação, né? Quando a gente deu a informação, a gente aguardou lá no poste o FM. E fica a margem ali da BR-306. 316. Foi quando o indivíduo vinha passando, a gente abordou o mesmo. Abordou o mesmo, ele falou que tinha pego o celular e tinha roubado essa moto aí na Barra de São Miguel. Além disso, essa moto ainda é roubada. Na Barra de São Miguel. O Willian estava mantendo bronca direto lá em Pilar. Quase toda noite, ele e o parceiro. Só que, quando a gente abordou ele, estava desarmado. Que o outro parceiro deve ser do Pilar, né? Deve ser do Pilar. Ficou no meio do caminho. Ficou lá. Dividiram as partes dele lá. E estamos conduzindo o Willian até a central de Fragão. Olha só. Um, dois... Temos aqui também esses anéis, relógio. Lógico, tem que ter o baseado para a rapaziada trabalhar aditivada. Duas camisas, porque mete bronca. Depois troca aqui a roupa, né? Para poder passar as características totalmente diferentes. Ele falou onde o amiguinho mora, abriu o jogo. Eu moro em Marechal. Marechal do... Rodrigo, meu irmão, por que você está metendo bronca, Rodrigo? Cadê o teu parceiro que deixou você sozinho agora, Rodrigo? O Rodrigo vai ficar aqui à disposição da justiça. Fabio, ele sempre deixa. Parceiro, quando vê que o cancão vai piar, mete em cima o nosso canela e o outro que se vira, amigo. Essa aqui é a verdade. Agora são 11 horas mais 39 minutos. Hora de mais uma dica para você. Preste a minha atenção. Vou falar do E-Make-Up Hair. O líder de mercado contra a queda de cabelos apresenta o novo E-Make-Up Hair Max. O novo E-Make-Up Hair Max, em fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção de queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Dá só uma olhada aí no recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo E-Make-Up Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. E-Make-Up Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. E-Make-Up Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Só E-Make-Up Hair Max vai ajudar os seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. Agora, se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa do E-Make-Up Hair Queda Intensa. Você encontra a linha completa E-Make-Up Hair em todas as farmácias do Brasil. Agora, ao chegar na farmácia, você já sabe, não pode aceitar outro não. Procure sempre o líder de mercado. Exija E-Make-Up Hair. Olha só esse flagrante, hein? O motorista de um ônibus, que passava em frente à central de flagrantes, acionou policiais por conta de um rapaz que causava confusão dentro do ônibus. Olha lá, já desce de mãozinha na cabeça. Fábio Araújo, se bora, na tela do pantão, conta a história, meu irmão. Polícia com arma em punho, detendo agora um assaltante dentro deste ônibus, na Avenida Fernandes Lima, em frente à central de flagrantes. Olha só, o policial começou a buzinar, chamando a atenção aí dos policiais que estavam... Olha só, mão na cabeça, descendo, suspeito de assalto. Policiais aqui do 8º Batalhão, IRP Mon, Cavalaria, já com uma outra situação na recepção, quando o policial começou, aliás, quando o motorista desse ônibus começou a buzinar, chamando a atenção. Motorista, o que foi que aconteceu? Você estava buzinando aí para chamar a atenção dos policiais, por quê? Foi um rapaz aí que passou na catraca, disse que tinha dinheiro para pagar a passagem, passou na catraca e não pagou, entendeu? E não pagou. Aí ficou aí dizendo que ele ia pagar a passagem. No jeito dele, ele ia pagar a passagem. Aí quando chegou bem aqui, o cozeiro começou a esculhambar ali, aí jogou moeda na cara do cobrador ali, bateu na gaveta, entendeu? Ele dizia que era maluqueiro, não era nada, mas pagou, entendeu? Aí eu vou dizer, só porque eu parei aqui, só pagou porque eu parei aqui. Isso não ia pagar. Isso ia sair do bolso de você. Exatamente. É uma pessoa que gosta de arrumar confusão dentro do coletivo e aí já está recebendo o atendimento por parte da polícia. Tudo isso aqui, ó, na frente da central de flagrantes. Lotada a informação inicial que seria um assalto, uma tentativa. Na verdade, foi um fanfarrão sendo abordado pela polícia. É, pois é, essa é a história. Camarada criando confusão dentro do ônibus. O motorista aproveitou que ia passando ali na central, olhou de sentar. Meu irmão está ali, Fábio Araújo está ali. Vou chamar os policiais aqui, né, Fábio? Que aí os caras já dão ali uma geral no cara e o Fábio, na atividade total, vai lá e registra tudo. Pois está aí, ó, camarada, confusão dentro. Puxa, está boiada ali as cartas dele, é? Oh-oh. Chega dos quequéis, eu era? Menina, aí está explicado, o cara beira. Ó, quando ele vai, chega tem um... Mas, menina, são 11 horas 44 minutinhos. Hora de uma dica esperta do Lauro para você. Presta bem atenção. Gente, Natal, farmácia permanente. Saúde e bem-estar para toda a sua família. Com ofertas especiais, hein? Dá só uma olhada aí, ó. Fralda Mami Poco Mega, R$ 49,99. Leve a segunda por R$ 29,90. Fralda Big Frow Noturna Leve 4, pague 3, R$ 19,49 cada. Inalador Inalar ou Inalafante NS, R$ 139,00. Protetor Sandal Fator 30, 120 ml, R$ 26,99. Grátis óleo bronzeador. Shampoo Clear, R$ 14,99. Estou falando para vocês, são ofertas especiais, hein? Farmácia permanente. Pode acreditar, aqui tem. E sempre é mais barato. Presta atenção. O Tribunal do Júri condenou há 13 anos e 9 meses de prisão, Edson Vitor Elias Dantas, que matou a namorada Suelen de Souza Lopes, enforcada com uma faixa de taekwondo. Isso no ano de 2012. As investigações apontaram que o crime foi motivado por ciúmes e por causa de uma dívida que Edson tinha com ela. O réu foi condenado por homicídio qualificado e deve cumprir pena inicialmente em regime feitado. No entanto, o juiz Sostenes Alex Costa decidiu que ele poderá recorrer da decisão em liberdade. Que decisão para a família da moça, viu? Vou te contar um negócio. Desde 2012, a família vem esperando pela justiça ser feita, né? E aí o juiz decide, de forma individual, porque ele pode fazer isso, que o rapaz poderá responder em liberdade. A família dela agradece, viu, doutor? Excelência, a família da moça que foi enforcada por este homem, por este covarde aí, ele é assassino. Matou porque tinha ciúmes e porque estava devendo a moça. Mas pode recorrer da decisão na liberdade. Quer dizer, no Brasil, o cara rouba, o cara invade casas, o cara furta, o cara mata. E sabe que vai ficar em liberdade? Eu só lamento por uma decisão dessa natureza. Não são todos, viu? Não são todos os juízes que decidem dessa forma. Infelizmente, como diz aquele velho ditado, cabeça de um é a de outro. Cada um pensa de uma forma. E cabeça de um é uma caixinha de surpresa. Está lá, decidiu que o cara vai recorrer à liberdade. Parabéns. A família dela agradece. São 11 horas e 45 minutos. Quer mandar alguma denúncia para a gente? Tem algo para falar com a gente? Plantão Zap. Está aí para você. 994-30-0889. É o nosso número. 9-94-30-0889. Pode mandar. Filme. Narre a cena. Não tem problema. Só não esqueça de deitar o celular para que a imagem possa preencher completamente a tela. Nosso plantão Zap 994-30-0889. E agora eu vou falar de uma coisa muito bacana, meu amigo Alisson. Bom dia, cara. Bom dia. Vamos falar da Adisal Consórcios, hein, gente? A maior e melhor administradora de capital independente do Brasil. E nós queremos que você conheça a melhor forma para você comprar o seu carro zero ou semi-novo. A carta de crédito, não é, Alisson? Certo. Sendo, então, da Adisal Consórcios, aí não tem risco nenhum. É certeza que o camarada vai levar o carrão para casa, hein? Para você estar pensando em comprar seu carro novo ou semi-novo, chegou a hora de Adisal Consórcios há 31 anos no mercado realizando sonhos possíveis, Lourão. São mais de 200 mil contemplações já há 31 anos no mercado com parcelas promocionais. Parcela que cabe no seu bolso. Parcela de 388 reais. O Alisson pagou na parcela dos 388 reais. Qual carro pode comprar? Você recebe um crédito no valor de 33 mil. Pode comprar uns carros zero quilômetro, pode comprar um carro semi-novo. É menos de 13 reais por dia. Você vai dar o pontapé inicial e realizar o seu sonho do seu carro zero quilômetro. Chega de andar a pé, chega de pedir carona, né? Parar disso. Já estamos no final do ano. Às vezes você deixa de aproveitar um feriadão prolongado por falta de transporte. Hoje com apenas 388 reais, você vai parar de andar a pé, vai parar de pegar busão, vai dar o pontapé inicial e vai colocar seu carro na garagem. Ah, Alisson, para fazer o que eu preciso, RGCPF, comprovante de residência e o valor da sua primeira parcela. Não tem a entrada, o consórcio da Dizal libera para você o lance do seu próprio crédito. Como que esse lance é liberado? O cliente pagou uma, duas, três parcelas em dia sem atrasar nenhuma, você já tem o lance do seu próprio crédito. Que legal, gente. Para você e também, Lauro, que é produtor rural ou tem CNPJ, tem desconto especial de 14% a 20%. Não paga juros, tem desconto, vai concorrer também a um programa. Uma pontualidade da concessionária são 20 mil reais toda semana pela Loteria Federal, 20, 40, 60, 80. Lembrando, a segunda parcela só fica para 60 dias. Não consulta SPC, não consulta Serasa, você pode ligar no telefone, está na sua tela 4141101 ou pode mandar mensagem pelo WhatsApp 996355346. Você pode comprar um Gol, um Fiat, um Voyage, um Mobi, um Kild, um Onix, um HB20, ou seja, a carta de critério livre, quem escolhe o carro é você. Estamos prontos para atender. 4141101 ou manda mensagem pelo WhatsApp 96355346. Lembrando, Lauro, esse telefone vai deixar o cliente de carro 0km sem pagar juros. Com certeza. É aqui, amiga, a maior, melhor administradora de capital independente do Brasil. Valeu, Alisson, boas vendas, cara. E olha, gente, o ex-vereador lá de Canapi foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta na BR-316 no sertão. O repórter Evandro Amorim vai trazer os detalhes. Evandro, quem era esse vereador? Já se sabe por que ele foi assassinado. Bom dia, bem-vindo ao nosso plantão de hoje. Conta os detalhes aí para a gente. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos. Pois é, Lauro, os criminosos chegaram, como você disse, né, enquanto o ex-vereador por Canapi andava, fazia, realizava seu passeio matinal de bicicleta pela BR-316. E eles chegaram, já foram atirando, atiraram no rosto e no tórax do Toninho Prefeito, ou melhor, do Toninho Prefeitinho, como era conhecido. Antônio Soares Brandão, de 54 anos, foi morto bem cedinho, por volta das 6 da manhã. Os motoristas que passavam pelo local acionaram a polícia, mas, quando o socorro chegou, já encontrou o ex-vereador morto. Não houve tempo de socorro. Toninho Prefeitinho foi vereador por Canapi entre 2001 e 2004. Depois, ele tentou se eleger prefeito, ficando em segundo lugar. Mas acabou, em 2012, se elegendo. E, em 2016, foi candidato a vereador nas últimas eleições. Não obteve voto suficiente e ficou na suplência. Era afiliado ao Partido Social Democrático. A polícia pede que quem tiver qualquer tipo de informação, ligue através do 181 e realize a denúncia anônima. Ele estava, portanto, às 6 horas da manhã, em uma rodovia, na 316, em Mata Grande, próximo a Mata Grande, no Agresso, no Alto Sertão, aliás, de Alagoas, realizando sua caminhada matinal de bicicleta, quando foi atingido, foi morto por criminosos. Os tiros que acertaram o rosto e o tórax do ex-vereador. Qualquer informação, 181, de forma anônima, a polícia e toda a sociedade agradecem. A gente volta ao estúdio com você, Lauro. Mas, Evandro, que crime mais misterioso esse, cara? Por enquanto, hein? Quer dizer, o ex-vereador, o Toninho Prefeitinho, vai de bicicleta pela margem da rodovia. quando é assassinado. A polícia ainda está buscando informações, ainda está buscando pistas sobre motivo e sobre os assassinos. Ou assassina, até agora, não se sabe absolutamente nada. Pelo menos a imprensa. Pode ser que a polícia, a essa altura do campeonato, já esteja sabendo alguma coisa. Por enquanto, a imprensa não. Mas vamos esperar, em nome da família do ex-vereador, que esses criminosos sejam encontrados e sejam colocados na prisão. Você tem algum detalhe, tem alguma pista? 181, disse denúncia. Vai na página segurança.l.gov.br. Vamos ajudar a polícia a colocar na cadeia estes criminosos. E olha só, gente, um jovem de 19 anos de idade tentou atirar contra militares da rádio de patrulha durante uma abordagem na feirinha do tabuleiro, aqui na parte alta de Maceió. Felizmente, a arma falhou. O famoso bateu catolé, né? Ou bateu coco. Nenhum dos policiais, graças a Deus, ficou ferido. Fábio, vem-se embora pra tela do plantão contar essa história, rapaz. Na tela, é com você, meu irmão. Era uma vez um jovem de 19 aninhos. O nome dele, Eric Levy. Nas proximidades do Natal, ele estaria com uma arminha de fogo ali na rua Santa Catarina, na região da feirinha do tabuleiro. E o Eric teve uma atitude que a polícia não gostou. Só que os policiais são preparados e não fizeram a mesma bobagem que o Eric tentou contra essa guarnição. O Guiné vai mostrar pra vocês em casa agora. Esse aqui é um revólver calibre .32, não é isso? Agora, Guiné, aproxima aí e observa aqui na ponta da munição. Vou mostrar aqui, ó. Você que tá em casa agora, assistindo o plantão Alagoas. Ó, vai fechando aqui, Guiné. Olha só. Vai fechando mais. Fecha mais. Só o pessoal entender o que significa essa pequena marcação aqui, uma espécie de perfuração na munição. Significa que ele puxou gatilho contra a RP na expulsão. Positivo, positivo. O que foi essa situação? Estávamos patrulhando ali na região da feirinha do tabuleiro. Quando nos deparamos com o indivíduo na porta de casa e fomos abordar o mesmo. E na mesma hora ele prendeu fuga. Nem aguardou a nossa abordagem, já correu e prendeu fuga. E nessa fuga ele puxou a arma e apontou para o sucesso. Isso, enquanto nós corríamos atrás dele. E graças a Deus, ao abordar ele mais à frente, quando constatamos que era uma arma de fogo, porque a princípio não deu pra ter noção, porque tava um pouco longe. Mas ao abordar o mesmo, ao conseguir lograr êxito e abordar o mesmo, constatamos que era um revólver, cara de 32. E pra nossa surpresa, ao abrir o revólver, que tinham duas munições espinadas. Ele apontou a arma pros senhores. Se os senhores não tem a cautela, todo o preparo que a polícia militar tem, específico aqui é o batalhão de ar de patrulha, ele poderia, em uma hora dessa, estar hospitalizado, se tiver sorte. Ou então, já sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal. Porque a polícia não pode esperar que o indivíduo, o bandido, seja lá quem for, aponte uma arma de fogo, toda a ação tem uma reação e ele teve sorte. Exatamente. Essa situação aconteceu ali na Rua Santa Catarina, na região da Feirinha. E aqui trata-se de um revólver, né? Mostra mais uma vez aí, ó, pra quem ligou a televisão agora. Isso aqui é um aparelho 32, um revólver 32. Tem munições, no dito popular, aqui de pinada. Que é quando o cara puxa o gatilho, o cão bate na munição e ela não detona. Pode ser uma munição de baixa qualidade, né? Mofada, velha, guardada lá no colchão mofado. Vários fatores que podem ocasionar isso aí. Certo, então. Bom, o Eric, você quer falar alguma coisa, Eric? Você quer conversar com a gente, o pessoal que tá da família agora acompanhando o teu caso pela TV? Quer falar nada? Você teve coragem de puxar o gatilho pros policiais, Eric? Muita coragem a sua, né? As câmeras de lá da rua, vai lá mostrar lá, se eu apertei mesmo. E a câmera vai conseguir chegar no seu dedo? Com certeza, tem uma lá na porta da minha casa. Mas você apontou a arma pro policial? Não, não tem nada, não. Você correu por quê? Essa arma seria pra um desafeto? Pegou ela num rolo? Ou tava fazendo alguma negociação por lá? A gente pergunta porque a gente quer entender o que que passa na cabeça de vocês que andam com arma de fogo. Ele já falou pra gente que quando de menor caiu com um porte armado, depois de maior caiu por 157, que é o assalto, e também outro porte. E agora cai com mais outro porte. Se não responde, se não responde, não vai ser a gente que vai dar essa informação pra vocês. Situação realizada com sucesso pela RP1 e o caso que termina aqui na delegacia. E o Eric, que daqui a pouquinho vai ficar à disposição da justiça. Aliás, já está, né? Pois vejam, uma abordagem policial. O rapaz estava armado. Vejam. Por que que a arma continua municiada ali com seis cartuchos? Porque na hora que ele tenta disparar contra... Vejam que tem duas, pelo menos, eu acho que essa aqui também, onde há uma... Deixa eu olhar pra aquela câmera ali, aquele monitor. Uma, duas... Vejam que ele realmente há a marca do gatilho na munição. Ou seja, ele tentou disparar a arma, mas pinou, bateu coco, bateu catolé, não deu certo. Se a arma funciona, ele teria, provavelmente, atingido um ou mais policiais. A sorte é que o anjo da guarda desses policiais estava ali, ó, na ativa, de prontidão. De plantão, Alagoas! De plantão, Alagoas! E aí, a arma não funcionou, ela acabou indo embora, sendo levado pra cadeia. Graças a Deus que a arma não funcionou. Faltando dois minutinhos pra o meio-dia, eu tenho uma dica pra você. Presta bem atenção na dica do Lauro. Gente, olha só, tem pessoas que quando estão com dor em garganta, usam própolis. Outras preferem gengibre. Mas agora chegou Valdamaes. Valdamaes é muito mais completo. Valdamaes é a tradição das pastilhas Valdamaes, associada ao própolis e ao gengibre. Tudo isso em um único produto, disponível nas apresentações. Pastilha e spray. Com Valdamaes, o alívio, gente, é imediato da dor de garganta, da tosse. E graças aos seus componentes, Valdamaes também ajuda no fortalecimento da sua imunidade. Enquanto você dá uma olhadinha neste recado, eu vou provando aqui a minha deliciosa Valdamaes. Tem pessoas com dor de garganta que usam própolis. Outras, gengibre. Mas agora chegou Valdamaes. A tradição das pastilhas Valdamaes, associada à própolis e ao gengibre. Com Valdamaes, você alivia a dor e a irritação da garganta. Valdamaes. Experimente. Viu como é incrível? Valdamaes tem efeito prolongado e intenso. E tem a qualidade e a tradição das pastilhas Valdamaes. Além da Valdamaes, como vocês podem ver aí, existem várias apresentações das pastilhas Valdamaes. Pastilhas Valdamaes, presente em vários países do mundo. E graças às suas ações antibacteriana e antisséptica, as pastilhas Valdamaes deixam o seu hábito refrescante por muito mais tempo. E você encontra a linha completa das pastilhas Valdamaes em todo o Brasil. Experimente. Pastilhas Valdamaes. Dois assaltantes fizeram arrastão lá em Rio Arco. Mas durante a tentativa de fuga, acabaram no gradenal, meu filho. Um detalhe que chama a atenção nessa história aí, sabe o que é? É que os dois bandidos estavam vestidos com fardas de empresas. Watson Correa, na tela do plantão, eu quero essa história agora, hein? Conta pra gente. Este homem é uma das quatro vítimas de assalto em Rio Largo. Ele atravessava a rua quando os criminosos agiram. Os meliantes chegaram e perdeu, perdeu. Passa o telefone, passa a bolsa. Mostraram a arma pra você? Sim, mostraram a arma. Teve que passar o celular? Teve que passar o celular. Policiais do 8º Batalhão conseguiram prender duas pessoas que foram reconhecidas pelas vítimas. Alex Félix da Silva, de 24 anos, e Victor Manuel Ângelo da Conceição, de 19 anos de idade. O policial conta que houve perseguição. Deparamos com um cidadão motorista de ônibus, que tinha visto eles fazerem assaltos, naquele exato momento que nós passamos. Então, fomos atrás, ficaram encurralados numa cerca de aranfarpado no canal avial e terminou caindo os dois pelo canal avial. Os ladrões estavam com fardas de empresas, mas de acordo com os militares, eles não trabalhavam. Seria apenas um disfarce. Embaixo da farda, outra roupa para confundir a polícia. Eles fazem isso pra lubriliar as vítimas, né, que pensam que são trabalhadores, e nós da polícia militar também. Só que a polícia militar, ela faz a revista em qualquer um. Porque não sabemos quem são, né, na verdade. A moto utilizada para cometer assaltos em Rio Largo foi apreendida. A placa é de Pernambuco. Os investigadores querem saber se esse veículo aqui também foi roubado. Com os assaltantes, a polícia conseguiu recuperar aparelhos celulares e bolsas roubados. A linda arma usada para cometer os crimes. Watson, essa história dos caras usarem mais de um modelo de roupa durante uma ação criminosa, ela é comum entre esses malos aí. Por quê? Porque eles põem várias roupas por cima, uma por cima da outra, por cima da outra, e na fuga eles vão se desfazendo dessas roupas. Ou seja, põe calça, põe escuda, põe escuda, põe escuda, aí uma camisa, aí uma camisa, e uma cor, outra camisa, três, quatro camisas, três, quatro camisas, e vai fugindo daquilo ali, e vai tentando disfarçar e evitar uma prisão. Nesse caso aí não deu certo. Os dois acabaram na cadeia, ainda com uma moto, uma placa de Pernambuco, uma roubada também. Ou seja, tudo errado, tudo exatamente errado. E os caras agora, o que passa um bom tempo atrás da cidade, que é para ver se a sociedade, e ainda usando ali uniformes de uma empresa, também podem até ter sido roubados esses uniformes. É outra prática desses criminosos. Eles utilizam-se de uniforme de empresa, às vezes até crachar, viu? Para ter acesso às dependências das casas, e sendo assim, uma vez lá dentro, fazerem uma ração. Dois bandidos atrás das grades, dois bandidos presos, dois ladrões que vão curtir, tomara eu, o fim de ano no gradenal. Meio dia, mais três minutos, hora de vender barato, hora de natal doideira da Narciso. Olha lá, Camila, menino, tá cheiroso, hein? Tem que estar. Eita, menino! Olha, hoje da Narciso, é tudo em doze, sem entrada. Como é que é? Doze sem entrada, viu? Olha como tá fácil. Aí tá sem dinheiro, tá liso, tá sem cartão. Vai lá e procura por ela. Passa no Narciso. Faz o cartão na hora, né? E já compra. Agora vai ser Mastercard, viu? Válido em todos os lugares, e com chip, minha amiga. Bom. Passa no Narciso, faz as compras. Bacana, faz a festa completa. Isso mesmo, não pede barato, não. É o Natal doideira da Narciso em Chovais. Vamos escorrer arroz, macarrão, frutas, o que você quiser, minha amiga. Hoje da Narciso em Assinox, essa aqui de vinte, hoje paga nove e noventa hoje. Mas tá barato, Camila. Show, nove e noventa hoje da Narciso. E ainda pode dividir em dez vezes? Nove, doze sem entrada. Doze vezes sem entrada. Mas menino, nove e noventa, você divide em doze sem entrada. É Natal doideira da Narciso em Chovais. Tô apaixonado, hein, por esses carinhas aqui. Olha que legal, gente. Detredor, casal, dupla face. Olha que bacana, pessoal. Olha que lindo, casal, viu? Grande, bonito. Hoje da Narciso, sabe de quanto? De sessenta, hoje paga vinte e nove e noventa hoje. Só vinte e nove e noventa hoje, hein, gente? É Natal doideira, presta atenção. Dupla face, você pode usar de um lado, usar do outro. Tem várias estampas, tem floral, tem lista. Vinte e nove e noventa hoje. Só vinte e nove e noventa. Agora aqui, na hora. Vai se embora, vai comprar, vai ser feliz. Olha o Mop. Eita, esse é do bom. Essa aqui, que vem, teto, paredes, chão, qualquer coisa que você quiser. Aqui você muia, você muia aqui. E vai dentro mesmo. Aí vem pra cá, tira o excesso. E aqui vai ajeitar, vai limpar, vai lavar o chão. Né, né, Cari? Paredes, o que você quiser. E vai pagar quanto nessa belezura? Até o marido, sei lá. Menino, até o Guiné, que nunca foi dono de casa, consegue. Hoje paga cinquenta e nove e noventa, hoje é Narciso, viu? Desde novo? Cinquenta e nove e noventa, Laura. Só cinquenta e nove e noventa, supermop giratório, prático e barato. E aqui, olha, caixa térmica. Presta atenção, meus amigos. Cinquenta latinhas, viu, Guiné? Não é brinquete não, viu, Lauro? Corta copa, corta cor de mede, isso aqui, olha. Show, frios. Essa daqui, Lauro, cento e vinte, hoje paga cinquenta e nove e noventa, hoje é Narciso. Só cinquenta e nove e noventa? Isso, marca a boa da morte. Era cento e vinte, meu querido. Tá só cinquenta e nove e noventa, presta atenção. Cinquenta e nove e noventa, coisa linda, ó. Perfeita. Muito bacana, hein? Show de bola. Aproveita, verãozão, tá chegando, meu querido. Agora aqui, Lauro, essa é show, viu? Que delícia isso, hein, Camille? Que legal, gente. Aproveitar com ela e não acordar mais, olha. É verdade, você vai ficar tão suavemente confortável. Fofinha, antialérgica, é a coxa natalina. De cento e cinquenta, hoje, brocada, olha a coisa linda, ó. Dupla face, brocada, toda trabalhada. Olha a sorte. De cento e cinquenta, paga sabe quanto hoje? Fala pra mim. Quarenta e nove e noventa, hoje é Narciso. Eita, tá barato, só quarenta e nove e noventa. E aqui, a cor do Guiné. Também tem várias estampas, várias cores. A cor do Guiné é essa daqui. Uma coisa linda, ó. E como é grande, hein? Brocada a mossa daqui, viu, ó. Linda, linda, linda. Do Plofaça, antialérgica. De cento e cinquenta, hoje paga quarenta e nove e noventa e noventa e noventa e noventa e noventa e noventa. É uma coxa natalina. Várias cores, várias. Cada uma mais bonita. Essa aqui também tá lindona, hein? Linda, 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 linda. Aproveita. É o Natal Doideira da Narciso e Chová. É o de mais barato, Laura. É impossível. É isso mesmo. Então, de doze, centrada. 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 E se você não tiver o cartão ainda, vai lá, faz e já sai comprando na hora. Agora vai secar, viu? Agora na bandeira vai secar. Valeu, o racismo mais barato impossível. Valeu, Camille. Boas compras, aliás, boas vendas. E, gente, a polícia investiga casos de arrombamentos de apartamentos lá no bairro da Ponta Verde. Tem acontecido com frequência, com frequência. E a nossa equipe teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram a ação desses assaltantes. A reportagem é de Marcelo Moreno. Você acompanha comigo, hein? Agora, na tela do plantão, Moreno! Pois é, Lauro, a nossa equipe veio até a Avenida Silvio Viana, no bairro da Ponta Verde, para contar um pouco desta história que aconteceu por volta das três e meia da tarde da última sexta-feira. Primeiro, a gente vai mostrar estas imagens de circuito eterno de segurança que mostram a movimentação de três jovens aqui na Avenida Silvio Viana. Dois deles estão vestidos e um deles está sem camisa. Reparem nas imagens que estes três jovens se aproximam de portarias de prédios aqui do endereço. Por que nós estamos mostrando estas imagens? Porque, de acordo com a denúncia feita à Polícia Civil, estes três rapazes conseguiram entrar justamente neste prédio de esquina, que está logo aqui atrás de mim. Eles conseguiram convencer o porteiro de que eram moradores do prédio, de acordo com a denúncia, entraram no imóvel e aí eles escolheram um apartamento onde foi invadido por este grupo, a porta foi arrombada e dentro deste apartamento o trio levou diversos objetos de valor, principalmente joias. Toda a ação foi muito discreta, não foi percebida e, em seguida, estes três rapazes conseguiram fugir sem ser notados. Quando o proprietário do apartamento chegou na residência, percebeu que tudo estava revirado, a porta estava arrombada e aí se deu conta de que vários objetos de valor e as joias foram levadas por estes três rapazes. E aí, juntamente com outros vizinhos e também funcionários aqui do prédio, eles conseguiram localizar estas imagens que nós mostramos aqui no início desta reportagem. E as pessoas que trabalham no prédio realmente confirmaram de que se tratavam desses mesmos rapazes, desses três rapazes que entraram neste prédio aqui de esquina, na Avenida Silvio Viana. O dono do apartamento foi até a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência, as investigações vão ser iniciadas justamente para ouvir as pessoas responsáveis, as pessoas que trabalham aqui neste prédio e também prédios vizinhos, para tentar identificar quem são estes três rapazes que cometeram este arrombamento e o furto em uma residência aqui na praia da Ponta Verde. Portanto, presta bem atenção nas imagens. Pode abrir aí geral as imagens para ver se as pessoas conseguem identificar melhor. Essas imagens são nítidas. Eu não conheço, eu não sei quem são, por isso eu não posso fazer um reconhecimento. Agora, quem mora perto, quem viu essa galera, quem tem... Aí sabe identificar, né, Guiné? Porque as imagens são boas, dá para perceber. Eles se fingiram de moradores, têm acesso aos prédios e fazem uma rachão. Por enquanto, aqui, ó, são três pilantras, três bandidos, três ladrões. Vamos ajudar a polícia. Lauro, esse daí, ó, mora em tal lugar, eu conheço... Avisa 181, diz que denuncia, segurança.al.gov.br, a polícia vai investigar. Gente, a polícia não vai lá e prende dinheiro, não. Vai investigar, vai procurar saber direitinho. Aí, em se confirmando a identidade dos bandidos, vai e prende. Dessa forma, eu, o senhor, a senhora, a nossa casa, os nossos lares vão ficar mais seguros. Nós iremos ficar com mais tranquilidade, porque a bandidagem vai sair de circulação. Então, vamos ajudar. Um é esse aí, ó. Vai ajudando. Diz denúncia, 181. Vai na página, segurança.al.gov.br. Vamos ajudar a polícia a meter na cadeia, botar no gradenal esses ladrões que se fingem de moradores, aí conseguem ludibriar o pessoal da segurança, entram nos apartamentos, eles vão tentando, até conseguiu que abre, aí vai lá e faz o arrastão. Mete na cadeia, 181, diz denúncia, segurança.al.gov.br. Agora são 12 horas, mais 12 minutinhos. Tem alguma dica pra gente? Laura, eu tô aqui, rapaz, com um problema na minha comunidade. Liga pro nosso plantão zap, o Filma, manda no nosso plantão. 9-9-4-30-0-8-8-9. 9-9-4-30-0-8-8-9. Quer falar direto com a produção? É só ligar, 4009-5576. Tá aí o número, 4009-5576. E é hora de mais uma dica esperta pra você. Presta bem atenção, hein? Gente, agora, pare tudo, preste atenção no que eu vou falar aqui, hein? É uma dica imperdível. Você conhece a Clínica Guri, que fica na Cambona? Ah, que bom! Pois é isso mesmo. Muita gente pensa que lá só atende criança. Pois fique sabendo que tem mais de 20 especialidades médicas pra atender a família inteira. Para os exames e também o atendimento de primeira, hein? São 47 anos de existência, minha gente. É muito tempo, né, não? Então, esse pessoal, eu vou dizer a você, sabe o que faz, tá? Eu fui lá e já saí na hora com o meu cartão Mais Guri. Com esse cartão, eu tenho condições especiais em tudo que a Clínica fizer, viu? Tudo, tudo, tudo. Ah, foi na Clínica, eu quero já... Condição especial. Agora você se interessou, né? Quer fazer logo o seu? Ligue agora mesmo ou mande logo um zap. 3201-6100. Vou repetir. 3201-6100. É fácil, é rápido e é de graça fazer o cartão Mais Guri. Então, se apresse, faça já o seu. Uma mulher foi presa por tentar matar um homem a facadas, sabe onde? No bairro do Feitosa, gente. A mulher tentou furar o bucho do desinfeliz. Ela puxou a vaga e disse, venha de feliz, agora você vai, agora você vai. Mas ela acabou presa. Eu quero detalhes dessa história, eu preciso saber detalhes dessa história. Agora, quem vai me contar é o repórter Marcelo Moreno, que tem tudo, tudo, tudo a respeito do caso. Marcelo, boa tarde, bem-vindo ao plantão de hoje. Contra os detalhes... Mataram um homem. Oi, Lauro, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Plantão Alagoas. Este caso foi ontem à noite, aqui no bairro do Feitosa, por volta de 8 horas da noite. Inclusive, nós estamos na casa deste senhor que foi golpeado, que sofreu esse golpe de faca, o senhor Luiz Manuel Feitosa. Seu Luizinho, vem aqui, chegue mais pra perto da gente. O seu Luiz estava nos contando aqui, Lauro, o seguinte. Ontem à noite, uma mulher identificada como Cristiana Maria dos Santos, ela tem 49 anos. Essa mulher conhecia o seu Luiz e veio aqui até a casa dele ontem à noite. Mas, seu Luiz, vamos contar primeiramente como é que tudo começou. A Cristiana, ela veio pra sua casa com qual finalidade? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Ela chegou aí e ficou na porta ali, no portão. Eu estava atendendo o telefone de um amigo meu e ela ficou ali. Aí eu fui pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha aqui, voltei, ela pulou o muro e abriu a porta. Eu tinha deixado a chave na porta. E aí ela foi e tirou a chave e essa chave escondeu. Só veio aparecer depois de tudo. Aí eu fiquei com raiva, né? Porque eu ia perder a chave da minha casa. Ela queria entrar na sua casa pra fazer o quê? Na mente dela eu não sei. Eu sei que ela queria entrar de qualquer jeito. E eu tive que deixar ela entrar pra recuperar a minha chave. E o senhor, na tentativa de tentar recuperar a chave, essa mulher, ela acabou dando um golpe de faca no senhor? Foi nesse momento? Ela pediu pra ir o banheiro. Aí foi o banheiro e não voltou logo. Ficou, apagou as luzes todinhas. Aí eu fui pra saber o cara que tava fazendo o banheiro. Aí quando eu cheguei, parei junto da geladeira e recebi a facada na cabeça. Só um pouquinho, senhor Rússio, só pra gente mostrar os pontos que o senhor acabou sofrendo. Depois que o senhor Luiz sofreu este golpe de faca no rosto, na cabeça, ele foi ao HGE, onde foi tratado, onde recebeu o primeiro atendimento e recebeu pelo menos sete pontos. Só pode virar novamente, senhor Luiz? Inclusive o senhor também tem uma marca, um ponto no dedo, né? Observe isso nas imagens, um ponto aqui no dedo midinho. Isto porque o senhor tentou tomar a faca da mão da Cristiana. Tentei tomar, tomei. Porque ela me engolpeou e eu segurei a faca e não conseguia mais ter força. Ela mais forte do que eu e eu perdi muito sangue. Aí quando foi na hora que eu estava perdendo a força, eu pedi ajuda, pedi socorro. Aí o vizinho foi e me socorreu. E senão ela tinha acabado comigo. Como é que estava a Cristiana? Ela aparentava estar sob efeito de algum tipo de entorpecente, álcool? Eu não sei do jeito que ela estava. Eu sei que ela me agregou muito, batia assim no lugar do corte. Eu não sei o que ela tinha. Eu sei que ela fez isso comigo. Ela também, de acordo com as informações da polícia, ela explicou aos policiais que ela tentou se defender de uma agressão do senhor. Eu não agredi ela em nada. A minha agressão que eu estava com ela era para recorrer minha chave. Aí procurei com ela. E ela disse que não estava com ela. Não estava e depois, quando eu fui para o ponto de socorro aqui, voltei. A chave apareceu em cima de um morro aqui dentro de casa. Tentou invadir a sua casa? Tentou invadir. E tem prova. Fazer o que o senhor ainda não sabe? É, não sei. Mas você conhecia ela anteriormente? De vista conhecia. Sempre andava lá no trabalho do meu amigo. Conversava, tudo. Mas não esperava que ela ia fazer isso comigo. Mas hoje o senhor já está recuperado ou está melhor? Estou recuperado. Estou melhor pedindo a Deus para recuperar o mais rápido possível. Porque tem umas coisas para fazer. Umas festinhas dos meus velhinhos para tocar agora no fim do ano. E no meu aniversário. Que Deus abençoe todos nós. E o senhor está com vida, né? Bom que eu estou com vida. Mas se eu não tivesse pedido ajuda, ela tinha me matado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Plantão Alagoas. Vocês percebem que o espaço é bem pequeno. A gente está um pouco apertado porque a casa realmente é pequena. A casa aqui do seu Luiz Manuel Feitosa. Ele tem 65 anos. Vai completar agora 66 no final do mês de dezembro. Ele dando aí a sua versão para o que aconteceu ontem à noite. E, Lauro, só para finalizar. A Cristiana Maria dos Santos, de 49 anos, ela foi levada pela Polícia Militar, por uma equipe do Batalhão de Policiamento Escolar, até a Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro. E lá na Central de Flagrantes, ela foi autuada por tentativa de homicídio e está aguardando por uma audiência de custódia. Lauro. Marcelo, não se despede não. Aproveite o senhor Luiz. Eu gostaria de fazer duas perguntas para ele, por favor. Eu gostaria que você repassasse. As perguntas são três, na verdade. Há quanto tempo, há quanto tempo ele conhece essa moça? Se ele já teve algum tipo de relacionamento amoroso com ela e se ela já tinha entrado na casa dele antes. E como ela entrou na casa dele. Faz essas três perguntas, por favor, Marcelo. Marcelo, está aí me vendo aí? Deu para entender, Marcelo, as três perguntas? Lauro, eu vou só pedir para o pessoal aí da técnica colocar novamente o que você falou. Tentei acompanhar aqui na tela, só que eu estou sem retorno. Você pode de alguma forma repetir, por favor? Repito sim, amigo. Vou fazer três perguntas. Pergunta aí para o senhor Luiz. Há quanto tempo, há quanto tempo ele conhece essa moça? Pode aumentar um pouquinho a televisão? Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Não aumenta muito, não, para não distorcer aí também. Há quanto tempo ele conhece essa moça? Seu Luiz, há quanto tempo o senhor conhece ela? Ela já entrou na sua casa antes? E a última pergunta, o senhor já teve algum tipo de relacionamento amoroso com essa moça? Ela já entrou na sua casa antes? E a última pergunta, o senhor já teve algum tipo de relacionamento amoroso com essa moça? Ok, Lauro, então, seu Luiz, o Lauro Lima está pegando tanto se o senhor já conhecia essa moça anteriormente? O conheci através de... Através de... De amigo, né? Aí ela veio umas duas vezes aqui na minha casa E eu disse, não quero mais, eu não quero você mais Ela ficou, coroa, me chamava de coroa Coroa, deixa eu entrar? Diz, não, você não vai entrar aqui mais Eu veio... É O senhor, então, conhecia ela anteriormente Chamava o senhor pelo apelido de coroa Mas o senhor teve algum tipo de relacionamento com ela antes ou não? Não, não, não Antes, não Pois não, Lauro, pode falar Então, por que o senhor Luiz disse, eu não quero mais? Por que ele falou isso pra ela, que não queria mais? Não queria mais o quê? Certo, o senhor disse que não queria mais, exatamente o quê? Que ela viesse na minha casa Só isso Não quero que você venha mais na minha casa, por quê? Sim, exato Porque ela veio umas duas vezes na minha casa E eu disse que não queria que ela viesse mais, né? Ela veio quantas vezes aqui antes? Antes ela veio duas vezes aqui Entrava, entrava aqui dentro de casa Conversava com ele Contrava com o senhor Falava comigo aqui, meu Conversava? Conversava Ô Marcelo, por favor A minha última pergunta Onde foi? Tá travando pra caramba E, Lauro, por enquanto O senhor Luiz, me diz uma coisa Só pra gente encerrar Eu prometo Onde foi? O senhor disse que conheceu a moça através de um amigo e tal Mas onde, exatamente? Em que local E em que circunstância Em que situação O senhor conheceu essa moça? Prometo que eu não faço mais perguntas Certo, Lara, onde foi que o senhor conheceu essa moça? Conheci ela lá no estabelecimento do meu amigo Aí depois do estabelecimento Ela... 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 Infelizmente a gente tá com um probleminha de ordem técnica Nossa transmissão Mas veja, é um caso bem complexo, né? Não é bem simples, assim como se imagina Afinal de contas, ele já conhecia a moça antes E aí, ela foi na casa dele umas duas vezes Depois ele falou Filha, não quero mais que você venha aqui na minha casa Para com isso, acabou por aqui A moça, talvez insatisfeita com isso Puxou a chave da casa Ele tentou tomar a chave de volta E assim, ela o atingiu com um golpe de faca A altura da cabeça, que chegou até o rosto também Espero que tudo se resolva da melhor forma possível Agora são 12 horas mais 24 minutos Eu tenho uma dica pra você Hora de mais uma dica Agora nós vamos falar sobre a Revisa Nordense Uma empresa de assessoria financeira Especializada em fazer análise e revisão de dívidas bancárias Que é pra identificar juros e tarifas abusivas Que são cobrados ali na hora em que você faz o empréstimo consignado Em que você compra o imóvel Ou adquire outro bem através de financiamento Portanto, preste atenção Se você comprou algum bem através de financiamento Pode ter certeza que o banco cobrou tarifas e juros abusivos pra você Mas você pode reduzir essa dívida, viu? Pode sim E se você está com problemas no cheque especial Ou no cartão de crédito Saiba que a Revisa Nordeste também pode te ajudar Faça feito muita gente que já conseguiu reduzir a dívida em 40, 50, 60, até 70% Basta ligar agora mesmo 3028-2013 E lembre-se Você não precisa estar com uma ou várias parcelas do financiamento atrasadas Pra entrar com uma ação solicitando a revisão de juros É só ligar agora mesmo 3028-2013 Ou acesse o Instagram que está aparecendo agora na nossa tela Revisa Nordeste Ligue 3028-2013 Pode ligar e fale com um dos nossos consultores Revisa Nordeste Um homem de 50 anos de idade morreu em um acidente de moto Lá no Distrito Industrial, Tabuleiro Segundo informações de familiares Ele ia jantar em casa quando aconteceu o acidente Essa fatalidade Fábio Araújo, na tela do plantão A história é sua, conta pra gente Polo Multissetorial, Governador Luiz Cavalcante Estamos na parte alta da cidade Lauro, o que a gente vai mostrar aqui infelizmente A morte de um trabalhador Um trabalhador que saia de uma empresa de transportes Iria para casa jantar E nesse trajeto para voltar à empresa Ele acabou se envolvendo neste acidente Um acidente desproporcional Um motoqueiro que acabou batendo em um caminhão Que saia de uma manutenção em uma empresa Aqui bem ao fundo do local do acidente Infelizmente o Antônio Augusto da Silva De 50 anos não resistiu E acabou entrando em óbito Ele que estaria com essa motocicleta Uma equipe do SAMU veio até o local Mas infelizmente o óbito foi confirmado Nesse momento o pessoal da Polícia Militar Quinto Batalhão já é uma guarnição Que está prestando apoio A primeira guarnição que levou o motorista do caminhão Para a delegacia Vou conversar aqui com o policial do Quinto Batalhão Os senhores estão rendendo a primeira guarnição Que teve aqui no local Positivo Segundo informações Ele era um trabalhador E vinha aqui do trabalho dele Aqui no Distrito Industrial Ia jantar em casa E infelizmente aconteceu esse lamentável acidente Quando os senhores chegaram aqui O condutor do caminhão já estava Foi detido por populares Ele tentou ser evadido do local Chegou algum tipo de informação para o senhor? Quando chegamos do local Ele já estava sendo levado por outra guarnição Do Quinto Batalhão Para a central de flagrantes Até porque é um acidente que envolve morte E tem que ser conduzido até a delegacia Positivo Mesmo que não tenha culpa Mas isso vai ser levantado pela delegacia de homicídios Positivo Ele vai ter que responder Obrigado, viu, policial, pelas informações Olha, gente O Antônio Augusto da Silva Ele era casado Deixa três filhos O irmão está aqui no local, né? Um homem de bem, né, meu amigo? É crente, né? Ele também é um indivíduo de trabalho agora Ele ia para cá tomar café Trabalhava na transportadora aqui pra lá? Esse carro ia saindo aí, tudo errado Aí o filho alimenta aí, o pai de família Acabou morrendo imediato Ele é um cara que anda devagar Não é um cara, entendeu? O cara fica tudo errado O cara não espera O Montuja Maurício não respeita o Montuqueiro, né? Entendeu? É, uma perícia tem que ser feita aqui no local Pra poder avaliar de fato o que aconteceu, né? Mas é uma dor muito grande pra família, né? Quer dizer, perder o irmão numa situação como essa Que estava no horário de trabalho Apenas com aquela pausa pra poder jantar E retornar ao seu ambiente de trabalho Três filhos, né? Inclusive a gente tentou conversar com o seu sobrinho aqui Ele está bastante emocionado A gente entende Ele já era experiente na moto? É, ele tem essa moto Faz muito tempo que ele tem essa moto E aqui é um local que ele fazia com frequência Todo dia pra ir, já Aqui na expressa aqui De frente àquele ferro velho Junto o Mainá É Ele ia pra cá tomar café pra voltar a trabalhar de novo Que coisa, né? O Antônio Augusto da Silva Natural de Murici Mas já morava em Maceió há muito tempo, né? Tá bom, amigo Boa sorte Qual o nome do amigo? Arnaldo 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 que perdeu o irmão E mesmo assim conversando com a nossa equipe Tem filhos aqui no local As pessoas emocionadas com essa situação Bom, uma outra informação que chega pra gente, Lauro É que assim que aconteceu o acidente Algumas pessoas que passavam pelo local Revoltadas com a situação Chegaram a, inclusive, um motociclista Tirou o capacete e com muito ódio Ele acabou jogando aí Atingindo o para-brisa desse caminhão A princípio, qualquer pessoa que chega aqui no local Imagina que esse acidente Pelo menos essa marca aí no para-brisa Teria sido devido ao acidente Mas a verdade não foi Ele bateu lateralmente Vindo aqui do Distrito Industrial Seguindo para a Via Express E nesta curva Olha só como ficou a moto Você sabe aí que Muito provável Pancada Mesmo utilizando equipamento de segurança Como o capacete Mas ele bateu em barras de ferro Barras de aço Acabando, não resistindo E morrendo O condutor deste caminhão De uma empresa que pertence A uma cervejaria Muito conhecida no país Foi levado para a central de flagrantes Porque esse acidente acabou Envolvendo um óbito E nesse caso tem que ser Conduzido Infelizmente um trabalhador De 50 anos Acabou morrendo Vítima do acidente De trânsito Ô Fabio Para a família Eu mando aqui Os nossos sentimentos Todos nós que fazemos aqui O nosso plantão Alagoas Que fazemos a TV Porta Veja Mandamos os sentimentos A família Lamentável Lamentável Olha E se você quer interagir com a gente Se quer mandar algum recado Através das nossas redes sociais Pode enviar Vídeo Foto Denúncia Reclamação Sugestão de pauta Está aí o nosso plantão Zap Para você 99430-0889 99430-0889 Ou através de um número de telefone Direto com a nossa produção 4009-5576 4009-5576 Agora são 12 horas mais 30 minutos E eu tenho uma dica para você Presta atenção na dica do Laura Olha só gente Feirão trocou, ganhou, economizou Equatorial Energia Já pensou em trocar aquela sua geladeira velha Ou aquele ar-condicionado Que gasta muita energia Por um novinho em folha Mais econômico E com 50% de desconto Pois Equatorial Energia te ajuda Viu? Basta passar no feirão Trocou, ganhou, economizou Maceió Até o dia 20 de dezembro Em uma das 7 lojas Do Magazine Luiza Participantes Mas tem que ser rápido São 50 atendimentos por dia Em cada uma das lojas 25 pela manhã Outros 25 na parte da tarde E a quantidade é limitada A troca vai funcionar assim Se você estiver em dia Com as suas contas de energia Vai lá em uma das 7 lojas Do Magazine Luiza Participantes Que a turma da Equatorial Vai cadastrar você Aí é só pegar o cupom Para trocar o seu equipamento Por um novo Mais econômico E com 50% de desconto Agora atenção As quantidades são limitadas E é preciso consultar A lista de equipamentos Que estão disponíveis Para o feirão E lembre-se O seu aparelho para troca Ele deve estar funcionando Se liga nisso Com a Equatorial Energia Você ganha duas vezes Você ganha na compra Ao economizar 50% Do valor do aparelho novo E ainda ganha Na conta de energia Porque leva um equipamento Certificado com o selo A Do Procel De economia de energia Essa é mais uma ação bacana Da Equatorial Energia Que vai ajudar a população A economizar na conta de luz Ferão trocou Ganhou Economizou Equatorial Energia É uma iniciativa Do programa de eficiência energética Vai até o dia 20 de dezembro Em 7 lojas Do Magazine Luiza Consultem as lojas participantes E corra até uma delas Pesquisas internacionais Apontam que A cada 6 dias Uma nova droga sintética Surge no mundo A perícia oficial de Alagoas Se aperfeiçoou Para descobrir Esses novos entorpecentes Que entram no estado Watson Correa Essa história é sua Venha para a tela do plantão E conta para a gente O núcleo de química E toxicologia Do Instituto de Criminalística De Alagoas Agora faz parte Do projeto Minerva O objetivo É identificar Novas drogas sintéticas Que estão sendo encontradas No Brasil O projeto Minerva Ele é uma parceria Da Senad Secretaria Nacional de Drogas Com a Secretaria Nacional De Segurança Pública A Senasp E a Polícia Federal Onde Peritos de vários estados Do Brasil Tem se reunido Tem feito curso Já fizemos dois cursos Já enviamos dois períodos Aqui do estado Eu fui para o Talman Foi o primeiro Aí No módulo 1 Voltado mais a parte De exames Eu já fui para O segundo módulo Que é justamente Essas novas substâncias Psicoativas Para a gente Aperfeiçoar E conseguir dar um andamento Mais rápido No exame dessas substâncias As pesquisas internacionais Apontam que a cada seis dias Uma nova droga sintética Surge no mundo A ideia dos criminosos É burlar a fiscalização Essa droga sintética É fabricada na Ásia E foi aprendida em Alagoas Ela tem um formato de selo E é identificada de 2CE O uso desse tipo de substância Pode ser mortal O excesso com esse tipo de droga Ele pode trazer vários efeitos Adversos à pessoa que está utilizando A substância Desde alguns efeitos psicológicos Se ela tiver alguma propensão Alguma doença psíquica Ela pode potencializar ela Então, sim E também efeitos Também relacionados Ao sistema cardiorrespiratório Também Outros efeitos Também desejáveis Que pode acarretar Também a overdose e morte Dependendo da dose Que ela ingerir É muita porcaria surgindo no mundo, hein? E o pior é que tem cliente Para tudo isso aí, ô Manel Isso aqui é o mais terrível Ainda bem que nossa perícia Nossa polícia Está todo mundo se aperfeiçoando Agora, é bom que as pessoas Se aperfeiçoem também E deixem de consumir Esse troço aí São 12 horas 34 minutos Hora de uma dica esperta para você Minha amiga Cecília Já está por aqui Cecília, boa tarde Tudo bom, querida? Boa tarde Vamos falar da Dizal Consórcio, hein Cecília? Simplesmente A melhor e maior Administradora de capital Independente de todo o país E a gente te convida aqui Para conhecer A melhor forma Para você comprar o seu carro Zero ou semi-novo É a carta de crédito, né Cecília? Isso mesmo E a gente continua Agora essa carta Tem que ser da Dizal, né? É, para poder valer a pena Pois é, é verdade Muita facilidade para o cliente A gente não tem juros Não consulta SPC no Serasa A partir da terceira parcela A gente disponibiliza Os 10% para o cliente Ofertar como lança E a facilidade é imensa Mas isso é só na Dizal É verdade E a promoção ainda continua Opa, continua a promoção Dizal Consórcio Fala para a gente A parcela ainda está 385 Parcelinha de moto E você conquista o seu carro Zero E também ainda está a promoção Que eu lancei ontem Só era até ontem Mas aí a gente está Prova Essa é importante Presta atenção Para os primeiros 20 clientes Que ligarem Ou mandarem um WhatsApp No número 93489929 A gente vai estar dando um desconto Na segunda e na terceira parcela Como é que funciona Mas só para os primeiros Desconto São os primeiros 20 Presta atenção Só os primeiros 20 Isso Tem que ligar rapidinho Bacana 100 reais na segunda parcela E 50 reais na terceira parcela De desconto Que legal Facilidade imensa Além de todas as outras facilidades Se o cara for empresa Tem CNPJ Se o cara for produtor rural Tem um descontinho também aí Tem E tem os grupos especiais Para quem é autônomo Os produtores rurais Isso é muito importante Tem grupo em andamento A pessoa pode entrar Tem grupo em andamento Para facilitar a saída do bem Que legal Então aproveita Estou falando É a maior e melhor administradora De capital independente do Brasil Diz ao consórcio Repete o número CCDA 93489929 Se você ligar Der o culpado A gente não atender no momento Aguarda E a gente vai retornar O consultor vai entrar em contato com você Muito bom 93489929 Como é o slogan Cecília Diz ao consórcios Quem faz conquista Então agora vamos juntos Diz ao consórcios Quem faz conquista Valeu Cecília Um abraço Diz ao consórcios Pode anotar aí Vai que vai É a sua chance Gente E depois de quase 5 meses Os radares móveis Voltarão a funcionar Nas rodovias federais A determinação É da justiça federal E a Julinha Oliveira Vai explicar exatamente Para a gente Como é que é Julinha Na tela do Planzão A história é sua Pode contar Desesperada A mãe de Cássia De 27 anos Que morreu em um acidente De trânsito Na BR-104 Em União dos Palmares Desabafa Uma mãe cheia de sonho Batalhou tanto Pela faculdade dela Lutemos junto Eu fiz o impossível Fiz o que não pude E ela também Ela mãe Eu não vejo a hora De entrar de férias Mãe Eu estou muito cansada Eu ficar com a filhinha dela De 10 da manhã Até meia noite Uma hora Um bebê mais querido Que a mãe queria tanto A mamãezinha dela Sofreu tanto Para ter E de repente Agora a filhinha Está na minha mão E a mãe foi embora Foi embora Dirigir nas rodovias federais Sempre representa risco A alta velocidade E as ultrapassagens proibidas Quase sempre Resultam em acidentes Por este motivo Além da sinalização Os radares eletrônicos Estão presentes Em vários trechos De acordo com este advogado Especialista em direito do trânsito No Brasil Existem três tipos O fixo O portátil E o móvel Em agosto O presidente Jair Bolsonaro Determinou a suspensão Destes aparelhos Segundo o entendimento dele Não existia uma normativa Trazendo critérios objetivos Para poder utilizar Os referidos radares Assim como existe Em relação aos radares fixos Então com a finalidade De que? De desestimular A indústria de multa Ele suspendeu Os referidos radares Para que o Conselho Nacional De Trânsito Faça um estudo Criando uma norma Uma portaria Regulamentando Os referidos radares Os referidos radares Que foram suspensos Mas esta semana A Justiça Federal Em Brasília Determinou que o governo Restabelecesse A fiscalização Dos radares móveis Já que os fixos Estavam funcionando Também por ordem judicial Desde abril Segundo Marcelo Um dos motivos Do retorno É o aumento Da ocorrência De acidentes Nas rodovias federais O Ministério Público Federal Ingressou com uma ação judicial Na primeira vara Do Distrito Federal E a Justiça Federal Determinou Que Determinou a revogação Da portaria Do Presidente da República Restabelecendo O funcionamento Dos radares Dentro do prazo De 24 horas E caso alguém Tenha sido multado No período da suspensão Do funcionamento Dos radares Pode recorrer Da decisão Na Justiça Essas pessoas Que eventualmente Foram autuadas Nesse período De suspensão Estarão resguardadas Porque a decisão Da Justiça Federal Ela tem efeito Daqui para frente Ela não tem efeito Retroativo Mas se acontecer De algum condutor Por algum motivo Ter sido autuado Ele pode pegar Uma matéria Na internet Ou qualquer informação Para demonstrar Que por decisão Do Presidente da República Aqueles radares Estavam suspensos Naquele determinado período Muito bem Agora são 12 horas 40 minutos É hora de mais uma Dica esperta Para você Presta bem atenção Gente 2009 terminando E todo mundo Querendo manter a forma Para fazer bonito Nas festas De final de ano E para manter O corpão ali Impecável Daquele jeito O que você tem que fazer? Só comendo muito Flocão Fibras Coringa Estou te falando Flocão Fibras Coringa Acelera o trânsito Intestinal Me ajuda A prevenir Aquela velha Prisão de ventre Além disso Possui 11 vitaminas E é indicado Para hipertensos E diabetes É certificado Pela Associação Nacional De Atenção ao Diabetes Viu? Experimente você E toda a sua família E agora também Com a embalagem De 400 gramas Flocão Fibras Coringa A sua saúde Agradece Confira na página GrupoCoringa.com.br Ou no Instagram Arroba Grupo Coringa Para algumas pessoas É impossível Comer todos os dias Um delicioso Cuscuz Mas isso agora é possível Com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa Ele é rico em fibras Que acelera o trânsito Intestinal E ajuda o organismo A absorver menos calorias E colesterol O que é bom Para hipertensos Pessoas que querem Perder peso E diabéticos Flocão Fibras Coringa O único flocão Conselho da Associação Nacional de Diabetes E olha só gente Mais de duas toneladas De droga Já foram Apreendidas Este ano Aqui no estado Um resultado Que supera os números Do ano passado Quem vai atualizar Essas informações Para a gente Agora é o repórter Evandro Amorim Ao vivo Evandro Boa tarde para você Então vai Faz essa atualização Para a gente Mais uma vez Boa tarde Boa tarde a todos Pois é Lauro A polícia vem trabalhando E vem trabalhando Com vontade Para tirar de circulação Uma grande quantidade Já tirou Mais de duas mil toneladas E cem De drogas Apreendidas Aqui Em todo o estado E isso Um trabalho Realizado aqui Pelo pessoal Da delegacia de narcóticos Contra O tráfico de drogas E o doutor O Gustavo Henrique Vai falar para a gente Como é que se deu Essa apreensão Tem alguma droga Da moda Tem alguma droga Em maior evidência Em todo o estado Boa tarde doutor Muito obrigado Por nos receber Como é que está O nível de apreensão E quem são Essas pessoas Que estão traficando Atualmente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Lauro Boa tarde aos telespectadores Da TV Ponta Verde Na verdade Esse ano Eu trouxe até aqui Uma sériezinha estatística Dos últimos quatro anos Para a gente fazer Esse comparativo 2016 ao todo Foi apreendido Uma tonelada 670 quilos Aproximadamente 2017 Duas toneladas 118 quilos 2018 Ano passado 937 quilos De entorpecentes E esse ano Ainda não fechou o ano Já estamos com Duas toneladas 170 quilos Aproximadamente De entorpecentes Computando aí Nesses quantitativos As principais drogas Que são apreendidas No estado A maconha Nessa ordem A maconha A cocaína E o crack Uma coisa Que a gente Tem percebido Esse ano Especificamente 2019 Aliás Do ano passado Para cá Mas principalmente Esse ano É um aumento Substancial E considerável Na quantidade De cocaína Apreendida Isso demonstra O que Para a gente Que está havendo Uma popularização Essa droga Que era tida Como droga De rico De classe média Média alta Ela tem se popularizado Tanto que Para você ter uma ideia O ano passado Na série histórica Aqui Uns quatro anos Em 2016 26 quilos Apenas de cocaína Foram apreendidos 21 em 2017 50 quilos Em 2018 E esse ano Já estamos Com 150 quilos Até o momento Apreendido Então assim Tem aumentado A cada ano Significativamente Consideravelmente A quantidade De cocaína Apreendida No estado O que demonstra Para a gente Que realmente É uma droga Que tem Se popularizado Popularizado A gente já mostrou Aqui diversas vezes No plantão Alagoas Que as porcarias Que são misturadas As drogas A droga Em si Já faz mal A saúde E a gente Já mostrou aqui Que até pó de gesso Vidro ralado Produtos de limpeza Para a piscina Enfim Tudo é misturado Ou seja O consumidor Que coloca o nariz Naquilo Que acaba Usando a droga Pode aí Ter problemas Seríssimos De saúde Exatamente Com essa popularização Dessa droga Que tira Como uma droga De classe média Classe média alta Enfim Tem ocasionado Também Esse tipo De fenômeno Esse tipo De droga A cocaína Tem Cada vez mais Ela tem Piorado A sua qualidade De modo que Eles pegam Um quilo De pasta base Que é a matéria Prima Que dá origem A cocaína E ao crack Ao mesmo tempo Com um quilo De pasta base Eles conseguem Dissolver aí Transformar em 3, 4, 5 quilos De cocaína Para uso Isso que você está Que você enfatizou Muito bem A droga em si A droga Propriamente Dista misturada Com uma série De outras Porcarias Se a droga Já é uma desgraça Imagina com essa mistura Todas que eles fazem Para consequentemente Aumentar A rentabilidade E a margem de lucro Deles Dos traficantes No caso Da fiscalização De ações Tem alguma área Que precisa E que necessita De maior intensificação De combate Na verdade Eu sempre destaco isso A droga O tráfico de drogas Isso não é uma realidade Só de Alagoas Em cima Todo o país Ele se Se relaxou Se apalhou Em todas as localidades Todas as nossas localidades Antigamente Nós Antigamente Nós 5, 10 5, 10 6, 7 10 anos atrás A gente A gente A gente A localidade Que era mais Que era mais Que era mais Que era mais Hoje em dia Hoje em dia Nós não temos mais Esse tipo De 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 Em determinados lugares, porque na verdade existe tráfico de drogas em todas as localidades, em todos os bairros aqui da capital e também nas cidades do interior do estado. Esse combate é feito realmente de forma generalizada em todas as localidades e de forma sistemática, sempre com aquela velha e boa integração existente entre as forças de segurança do estado. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, qualquer ajuda é bem-vinda. 1-8-1 de forma anônima, você pode denunciar, tá sabendo de algum tráfico de drogas na localidade em que você mora, viu? 1-8-1 de forma anônima é a sociedade tirando de circulação essa porcaria, não é, Lauro? Voltamos ao estúdio com você. É verdade, Evandro, é verdade. Olha só, gente, vamos falar de fazer o bem agora? Que tal? Pois é, olha gente, gestos podem significar muito e o simples ato de doar pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, tá? Então que tal, neste Natal, você doar um brinquedo para uma criança e fazer o fim de ano dela muito mais especial? Vem, entre nessa corrente do bem com a TV Ponta Verde. Olha, faça feliz o Natal de várias crianças. Para doar é simples. Lauro, como é que eu faço para fazer a minha doação? Você vem aqui na TV Ponta Verde, que fica na rua Coronel Paranhos, 305, no bairro do Jacintinho. E deixa um brinquedo, um brinquedo novo, tá? Ou em bom estado de uso, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Essas doações serão entregues na APALA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas. A nossa campanha segue até o dia 18 de dezembro, hein? Vamos embora, juntos fazer a nossa parte, com certeza. Me dá um tempinho, vou dar uma parada rápida, volto já já no 5.1 da TV Ponta Verde, mas vou continuar com você na minha página especial do Facebook, TV Ponta Verde SBT. Até já!